E nós estamos hoje homenageando Nossa Senhora, Nossa querida Mãezinha de Aparecida. A devoção a Nossa Senhora Aparecida surgiu a partir da pesca milagrosa, ano 1717, mais de 300 anos. Três pescadores, um conde que passava ali pela cidade de Guaratinguetá e que resolveu com a sua comitiva passar ali a noite e jantar. O povo da cidadezinha que quis fazer um jantar mais caprichado por conde, então pediu lá para os pescadores correrem no rio para pescarem peixes, para eles faziam uns bons assados para aquele conde. No entanto, eles desciam aquele rio, jogavam as suas redes e nada. A pesca era infrutífera. Também não era tempo de peixes naquele mês, era na segunda quinzena de outubro. Mas, tentando fazer ali uma última tentativa, um daqueles três pescadores, lançou a rede. E no que ele puxou aquela rede, veio um objeto. Que depois ele tirou da rede, identificou, era uma imagem. Uma imagem, parecia de uma santa, mas uma imagem sem a cabeça. Não tinha cabeça. E aí ele jogou a rede uma segunda vez. E aí naquela rede, veio a cabeça da imagem. E depois eles enrolaram aquela pequenina imagem da Imaculada Conceição. Aquela imagem era uma imagem, estilo barroco, da Imaculada Conceição. Enrolaram aquela imagem num lenço que eles tinham ali, num pano. Porque eles haviam rezado para Nossa Senhora, antes da pescaria, pedindo para Nossa Senhora abençoar. E depois que eles enrolaram aquela imagem de argila, prefeita no forno, eles começaram a pegar os peixes. Era tanto peixe, que eles tiveram que parar. Porque senão o barco lá, que eles estavam, ia afundar de tanto peixe. E eles imediatamente identificaram aquela pesca como um verdadeiro milagre. E um daqueles homens, então, se não me engano, o Felipe, ficou com a imagem. E guardou, levou para sua casa. E ali, na casinha dele, algumas pessoas, né? Gente muito simples, da roça. Se reunia à noite para rezar o terço. Não tinha energia elétrica. Imagina, 1717. Era tempo de escravidão ainda. E ali eles acendiam um vela, uma lamparina. E isso, né? Foi dando até o tom da cor da imagem, né? Meio... Meio assim, amarronzado. E as pessoas rezavam o terço e alcançavam milagres, inexplicávelmente. Além de alguns fenômenos que aconteciam ali. Como, por exemplo, das velas que se apagavam sozinhas e acendiam novamente sozinhas. E a fama foi crescendo. E as pessoas ali dos outros, das outras sítios, começaram a vir também, rezar à noite, o terço. E aí, de repente, teve que construir uma capelinha. Porque não cabia as pessoas. E começou a ver gente de outros estados, também para rezar. E a fama foi crescendo, crescendo, até que a igreja interveio. E a imagem, então, passou para os cuidados da igreja católica. E começou a construção do santuário. Da Basílica Velha, que hoje nós chamamos. Que demorou 50 anos para ser construída. E aí já era gente do Brasil inteiro. Que vinha para rezar diante da imagem milagrosa. E hoje nós sabemos. É a identidade da fé do povo brasileiro. Nossa Senhora Aparecida. Por que Aparecida? Se a imagem era da Imaculada Conceição. Aí ficou o nome Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Porque ela apareceu nas águas do Rio Paraíba. O reconhecimento pelos papas. A criação do Santuário Nacional. Da Basílica Nova. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Brasil. O feriado. A criação do feriado. Que se não me engano foi a partir de 1980 que se criou esse feriado. Porque antigamente não tinha, né? Não era feriado dia 12 de outubro. E então... Tantos milagres. Quando a gente chega lá na sala dos milagres. Lá no santuário que a gente entra. Não é? E a gente se impressiona. E olha que direto de meses em meses eles tem que tirar aquelas fotos. As peças de cera. De partes do corpo que as pessoas que alcançam o milagre. Muitas vezes faz o voto de ir lá. Levar uma peça de cera do membro que foi curado. Às vezes é uma perna, é um braço. É o coração. E constantemente eles tem que estar recolhendo para dar espaço para outras. Outras objetos que vão chegando na sala dos milagres. E essa devoção bonita a Nossa Senhora. E é com ela que nós queremos rezar. Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo ao trem da minha vida.